A taxa Selic aumentou para 10,75% e agora é considerada uma das mais altas do mundo De acordo com o Banco Central, a medida é para manter a inflação sob controle A taxa Selic é considerada como a taxa básica de juros da economia É a taxa que é usada como referência para os bancos comerciais e outras instituições financeiras Na hora da concessão de empréstimos, financiamentos, outras formas de crédito E tudo isso, quando a taxa de juros aumenta, existe a possibilidade do aumento dessas taxas A taxa Selic é a taxa básica de juros da economia brasileira Quando ela aumenta, o preço dos produtos e os juros sobre os créditos também aumentam A ideia do Banco Central é frear o consumo, fazendo com que as pessoas gastem menos E guardem mais, numa poupança, por exemplo Essa taxa Selic é o indexador da economia como um todo Ela reajusta os empréstimos bancários, os empréstimos consignados As compras, atualiza os investimentos Quem faz uma aplicação indexada na Selic mais os juros Então você vai ter um desdobramento significativo no cenário econômico nacional como um todo E com alto dos juros, o aumento da inflação Será que dá para guardar dinheiro na poupança? O Banco Central entende que o reajuste da taxa Selic é uma medida negativa, mas necessária O problema é que no Brasil o impacto é grande no custo de vida dos brasileiros Vários economistas e outros estudos técnicos já apontam que no Brasil não existe qualquer correlação Entre o aumento da taxa de juros e a inflação por diversos motivos Então nós precisamos entender se esse aumento, uma vez que ele não reduz a inflação Ele mais prejudica do que beneficia a economia como um todo Então nós precisamos entender se esse aumento da taxa de juros E aí Obrigado.